Fala pessoal, bem-vindos ao canal Sport News, trazendo mais um vídeo de Black Ops 4 pra vocês. Bom galera, mais cedo aí postamos o vídeo da beta, galera. A Call of Duty soltou o trailerzinho da beta, mais um trechinho do Black Ops. Vamos falar um pouquinho sobre a beta. Sexta-feira, dia 3, galera, às 14h já de Brasília, teremos o início da beta. Estará disponível somente pro Season 4, nesse final de semana, até segunda-feira, às 14h, novamente, hora de Brasília. No próximo final de semana teremos aí a beta fechada pro PC, Xbox e Playstation 4, ok? E no próximo teremos a open beta somente pro PC aí, acho que privada, pro Playstation e Xbox. Mas acredito que eles possam abrir aí esse final de semana pra todo mundo jogar. Não tô confirmando nada, é só uma teoria, só acho que deve acontecer, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a beta. Na beta, galera, temos os 4 mapas aí que a gente já conhece pela pré-alpha, que é o Frequency, o Control Band, Seasight e Payloads. E teremos aí dois mapas novos, que é o Hacienda e o Gridlock. Teremos aí alguns mods pertencentes à beta, que é o Team Deathmatch, Domination, Heart Punch, Seashter Destroy. E o novo mod aí, feito pela Triarch, que é o Control. Ok? Então, essas vai custar algumas informações que eu queria passar aqui pra vocês. Uma coisa que eu achei bem legal também, que vai acontecer, é que, por exemplo, se não é beta pra você chegar até o nível 20 no próximo ano de semana, você poderá continuar de onde você parou. E acredito que se você chegasse lá a algum certo nível no jogo original, né, dia 12 de outubro, quando a gente puder jogar, a gente deva aí ganhar algum cartão de visita ou algo parecido assim do tipo. Ok? Eu acho que isso realmente deve acontecer. Temos um pequeno trecho do modo Blackout. Nesse trecho aí, pessoal, a Triarch deixou alguns frames, né, que parece ser algumas partes de mapas e algumas coisas aí que devem acontecer. A primeira imagem que eu vou colocar aqui no fundo pra vocês é do mapa Rage, ok? Eu acho que, se eu não me engano, galera, é o nome do mapa. Se eu estiver errado, deixa aqui pra eu mandar a descrição do vídeo, que faz muito tempo e eu não tô lembrando muito bem, ok? Que faz parte do Call of Duty Black Ops 2, galera. Acho que deva aí, é como se fosse uma cidadezinha esse mapa, como se fosse uma cidadezinha de todo o mapa grandão do Battle Royale, do Black Ops 4. Ok? Teremos aí um mapa de zombies, que é o V-Hooked. Teremos aí o V-Hooked, que foi um dos frames aí liberados pra nós. Temos a Nuketown, eu não sei se é a Nuketown Zombies ou a Nuketown Nuket, que no caso seria a Nuketown depois de sofrer aquele teste com a bomba nuclear. Temos aí um outro frame, galera, que eu não acho que não é de mapa nenhum, só deve ser do modo Black Ops mesmo, que teremos aí no cantinho, mesmo, um pouquinho borrado, que é o Nikolai, galera, Nikolai Belins, que é do modo zombies. Ele tá lá jogando aí. E no trailer, nesse pequeno trecho, vemos aí o Bruno, né, que é da nossa nova história. Vemos também o Ritthofen pilotando meio que um carrinho de combate, acho que é bastante legal. Bom, galera, esse vídeo só foi pra notificar pra vocês tudo o que vai acontecer na beta, pra deixar vocês sempre a par de tudo, ok? Termina aí, sexta-feira, se você tem o Black Ops 4 e vai jogar a beta e joga no PlayStation 4, deixa aqui nos comentários o seu nick pra eu poder jogar com você, ok? Quem sabe a gente faz até uma livezinha juntos, ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, ative o sininho pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo do Scott, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.